Música Ué, a bis do Will aqui É o Will que está fazendo essa brincadeira comigo então, ele quer me assustar Will Vai aparecer Tu vai fazendo graça, viado, avisa, mano Mano, tem uma pessoa amarrada aqui em cima Quem está em cima? Ai, é o Will, o Will, a lanterna dele aqui Viado, acorda Meu Deus do céu, velho Ele está amarrado, cara Oi, o Sarah é em cima, velho Meu Deus do céu Will, sai daí, viado Você está de brincadeira comigo não, né? Ele está suando, velho Olha o rosto dele Quem está aí em cima? Tem alguém aqui embaixo Barulho aqui Will Tem alguém aqui atrás dele, eu não consigo subir mais, velho Ah, eu não vou conseguir subir mais Quem está aí? Eu vou atirar aqui pra cá, velho Will Você está aí, viado Mano, e agora? O que eu vou fazer? Will Sai daí, mano Mano, ele está tudo amarrado, velho Olha isso Will Acorda, acorda Acorda Levanta Olha o dia Mano, tem barulho aqui embaixo Mano, o que você está fazendo aqui em cima? Will Ah, isso Will, sai daí, velho O que você está fazendo aqui? Ô Tem um barulho aqui embaixo Ô Wills Tá catando a arma na mão Na ponte sem trem não Ó Ele está possuído, cara Não Ó Ele está pegando Ele quer atirar ainda Minha cama está travada Wills É, cara Ô Sou eu? O que você está fazendo aí? Sai daí, viado Wills Levanta Sai daí o que você está fazendo em cima, viado O que aconteceu? O que aconteceu? Você está com a boca amarrada, viado Vou ter que subir aí Aê Vou ter que subir aí Como é que eu vou subir aqui, cara? Tá foda Eu estou em busca de ele O que? Eu estou em busca de ele Eu estou em busca de ele O que foi? Eu estou em busca de ele Tira de ele Tira de ele Tira de ele Tira em quem? O que você está falando, cara? Não tem ninguém aqui embaixo Sai daí, velho Levanta Levanta Ele está todo amarrado O que é isso? Sai daí, viado O que está acontecendo aí? Quem me amarrou, velho? Quem me amarrou? Eu acabei de chegar aqui, velho Se não fosse por mim O que ia acontecer? Não consigo levantar Vou ter que subir aí Ai Estou machucando tudo Ai, levantei Minhas costas O que você está fazendo aqui em cima? Ai, meu Deus Eu estou sujo Não, não, não O que você está fazendo? O, né? Tem que sair daqui Ele está quebrando toda a casa Ele está caindo Viado, vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Dá mais aqui, não sei Dá mais Quem fez isso aqui? Foi ele quem? Tira isso aqui de você Tira, tira Cara, eu estou tremendo, velho O que eu falei para não vir aqui antes, mano? Taca essa corda Taca essa corda fora, velho Como é que eu fiz isso, mano? Taca essa corda fora O que você está fazendo aqui em cima? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Está lembrando de mim, não? Hã? O que dia que é hoje? Calma, ó Calma Você não vai descer agora Espera Você está louco ainda Eu vou descer Ela quer me pegar? Quem quer te pegar? A criadora Ela quer o velho lá Rapaziada O que ele está falando? A gente levou ela embora Ô O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele vazou Will Wills Ai, fila da mãe Você está louco? Vai ali, rapaziada sai daí e o meu você tá doido caralho que tá fazendo aí E aí e desce e aqui é sal desce tem que estar na arma e é melhor você viado só tirar você vai cair daí é sério desce daí senão eu só vou tirar no C mano eu vou ter que dar um tiro para ele cair eu acertei rapaziada acertei o tiro nele mano e agora vou ter que deixar a mão aqui depois para pegar não tem como descer com tudo isso aqui ele acordou ele acordou ele acordou ele acordou eu vou tirar uma daqui rapaziada ele tá louco velho é eu não vou descer aqui não eu não me sinto eu vou descer aqui agora velho muito perigo de cair aqui é é é Ai, ai caralho Sai da casa Meu Deus do céu Ai, ai Meu Deus Will Não Vou cortar o mochilho aqui Piado Vambora daqui Pega sua bis lá, vambora O que você está fazendo? Me fala Ô, vamos sair da lenda, velho Não dá pra ficar aqui, velho Olha onde é que você está Você me deu um tiro Lógico que eu te dei um tiro Senão não ia ter como, velho Vamos Ainda bem que nem colocou sal na arma, velho Meu moto está aí, ó Mano A chave dela, não sei onde ela está Me fala Me fala O que aconteceu aqui? Eu subi aqui O Robert Zal está aí O Robert Zal está louco? O Robert Zal morreu Ele estava lá atrás, lá E depois ele sumiu O Robert Zal morreu? E aí apareceu a criatura branca com barba Você está ficando louco, não Você está pirando Quem que morreu? O Robert Zal tem Mataram ele Você perdeu o cama, você perdeu tudo Vamos embora, mano Você quer ir embora? Quero A chave está com você? Não está comigo Eu não sei onde está a chave E agora? Eu vi uma tempestade aqui Fica aí Eu vou atrás da sua chave Sua chave deve estar lá dentro da casa Rapaziada, é agora, velho Corta Falta Cuidado aqui, cara Quem está aí? Rapaziada, é do céu, cara Ele falou que o Robert Zal morreu aqui Tem uma cruz aqui A bolsa dele aqui, velho É a bolsa dele? É a bolsa dele Tem uma cruz ali, velho Ele está gritando Viado Encontrei sua mochila Sua mochila Estava escondida lá Vamos embora, mano O Robert Zal morreu ali Morreu Vai, cata a chave A chave está aí, não está? Ela aí Vamos embora, viado Está louco, mano E aí Tchau, tchau.